Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Giovano Souza, sou empreendedor digital, criador do blog Marketing Digital com Sucesso. Neste vídeo eu vou te mostrar uma técnica que eu fiz para realizar vendas no Facebook. Eu vou te mostrar os meus resultados reais para que você não tenha dúvida. Então a primeira coisa que eu te peço é que você já clica no vídeo para dar um like, isso vai me ajudar muito, porque eu tenho certeza que eu vou te mostrar aqui vai te ajudar bastante. Então eu peço que você assista até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que se você aplicar a estratégia que eu apliquei aqui, você também vai ter resultados para realizar vendas no Facebook sem gastar nada com anúncio. Vamos lá então ao assunto desse vídeo, tenho certeza que eu falei que vai mudar a sua trajetória, se você fizer da maneira que eu fiz. Primeiramente eu vou mostrar aqui os meus resultados como afiliado, para você que você não tenha dúvida, depois eu vou te mostrar a técnica, então por isso que eu falei que é muito importante que você assista até o final para que você entenda todo o processo. Então eu vou vir aqui na Educe, e aí você está vendo aqui que hoje é 22 de janeiro de 2018. Então eu vou vir aqui, minhas vendas. Bom, eu vou fazer uma pesquisa aqui do dia 20, e aí eu vou clicar aqui em pesquisar. Ok, então já apareceu aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, tem uma venda paga, já foi concretizada, e tem vários boletos aqui, ó, tem mais 6 boletos para ser compensado. Então eu vou mostrar para você como que eu fiz. Sendo aqui, ó, o meu resultado do Facebook, ó, está aqui, ó, Facebook, 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 5, ó. São 5 boletos, 1 venda e 5 boletos, ou 1 venda e 4 boletos, com a estratégia que eu vou te mostrar aqui, que eu usei apenas no Facebook, que sem gastar nada, foi um grupo, uma publicação que eu fiz no grupo. Vamos lá, então, vou voltar aqui no Facebook, vou procurar a publicação para eu te mostrar passo a passo. Eu vou vir aqui, deixa eu ver, vou ver aqui, ok, então, ó, o grupo está aqui, renda S, trabalhos online, empregos e oportunidades. O que é que eu fiz, ó? Eu fiz essa pequena postagem aqui, ó, coloquei assim, ó, quer ganhar de 25 a mil reais por dia pela internet, digita eu quero. Então, olha o que aconteceu, ó, vocês veem aqui, ó, 76 comentários, ó, ó, o que que as pessoas comentaram, eu quero, eu quero, ó, alguns deixaram o número de WhatsApp, e aqui vai descendo, ó, os comentários, vários comentários que as pessoas fizeram, ó. Opa, aqui já tem um comentário, ó, que eu nem respondi aqui, ó, há 8 horas atrás, estou gravando esse vídeo agora de manhã, a pessoa coloca aqui, eu quero. Então, como que eu faço, ó, a primeira coisa que eu vou é curtir, ó, depois que eu curtir aqui, aí eu vou começar uma interação com a pessoa. O que é que eu faço? Geralmente, eu falo que eu vou enviar inbox. Então, eu escrevo assim, eu vou aqui, responder, eu escrevo assim, ó, vou enviar no privado. Isso ajuda aqui a crescer aqui a publicação. Quanto mais comentário, o Facebook vai mostrando essa publicação para as pessoas. Aí eu entro aqui no contato da pessoa, e aí eu vou enviar a mensagem para ela no privado. Então, eu posso já mandar direto, eu posso fazer assim, ó, já está copiado aqui, eu vou fazer assim, ó, ó, clique no link e assista o vídeo. Aí eu vou dar um enter. Pronto, aqui abriu, ó, é de um curso que eu estou promovendo, ó, fontes de renda online, o seguinte para ganhar dinheiro online. Mas aí eu, a estratégia, eu recomendo que você não faça isso em todos os comentários, porque senão o Facebook vai bloquear você. Ele não gosta que você mande esses links, assim, nos comentários. Porque aqui é um link que vai, ele sabe que é um link de afiliado. Então, você não pode fazer isso. Então, você tem que fazer uma vez ou outra. Tem que demorar para fazer isso daí. E aí, o que acontece? As outras pessoas também, elas vão ver esse comentário. Todas as pessoas que entraram aqui, algumas delas vão ver esse comentário e, consequentemente, elas vão clicar. Então, é isso que eu faço. Mas a melhor forma é você entrar em contato com a pessoa no privado. Você vai gerar um engajamento com ela, você vai explicar, vai dar mais detalhes e, assim, a pessoa vai comprar o curso de você. Então, essa é uma das melhores estratégias que tem. E aí, você vai pegar o contato da pessoa, você pode pegar o WhatsApp e, aí, vai gerar um relacionamento. É assim que você faz uma venda. Então, olha como a interação que teve, o engajamento desse pequeno posto que eu fiz aqui no Facebook. O tanto de contato que eu peguei. E aí, eu comecei a conversar com a pessoa no privado. Alguns já passaram o WhatsApp, eu já entrei em contato. E foi assim que foi gerado esses boletos. Então, vocês viram aqui que é um post muito simples. Passa você encontrar o grupo certo. O grupo que as pessoas estão interessadas. O grupo que as pessoas vão interagir. Esse é o segredo. Então, é muito simples mesmo para você fazer isso daqui. A estratégia é você encontrar o grupo certo. E fazer uma publicação chamativa que as pessoas querem saber. Então, por que que eu fiz isso? Eu estou agora fazendo aqui um curso, como eu mostrei aqui embaixo. É o fonte de renda online. Ele vai te ensinar a ganhar de 25 a mil reais por dia pela internet. É um passo a passo mesmo. Então, se você voltar aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Facebook, ó. Fontes de renda online. Fontes de renda online. Fontes de renda online. Ok. Mais duas fontes de renda online. E esse daqui também. Mas isso aqui não foi através do Facebook. É já foi através do blog. E aqui é outra venda aqui do outro curso aqui, afiliado passo a passo. Então, foram cinco. Através da minha estratégia aqui desse curso. Eu vou mostrar aqui, ó. Só isso que eu fiz. E aí eu já gerei vários contatos. Tem pessoas que, como eu falei, eu conversei com elas no privado. Elas não estão em dúvida. Outros falaram que vai comprar depois. Então, você tem o controle. Você tem o contato dessas pessoas. Você pode conversar com elas a hora que você quiser. Porque elas já permitiram isso pra você. Quem não passou o WhatsApp, mas você já conversa com ela no privado. Então, pessoal, essa é uma ótima estratégia. Você tem que procurar um grupo. Um grupo certo que as pessoas estão procurando mesmo. E que você tenha uma oferta muito boa mesmo, como eu mostrei aqui. Aí, o que é que eu fiz? Eu vim aqui, ó. E aí eu encurtei esse link, ó. Olha só. Vou até dar um atualizado aqui pra vocês verem. Vou atualizar pra ter a contagem exata das pessoas que clicaram no link. Ok, então, ó. 105 fontes de renda online, ó. Facebook. Tem aqui, ó, o código. Esse daqui que eu coloquei, ó. O mesmo que aparece isso daqui, ó. Facebook. Então, o que é que eu... Ó, 154 pessoas clicaram nesse link que eu estou divulgando. Só no Facebook. Então, como eu falei. Então, eu tenho vários contatos. Além das pessoas que já geraram o boleto. Outros já compraram. Tem as pessoas que elas estão em dúvida. Então, é muito, muito forte mesmo essa estratégia. Então, mas o que conta também? É o produto que você está divulgando. Por exemplo, eu vou clicar aqui. Vou copiar. Eu vou abrir esse produto aqui. Vou colocar aqui, né. Janela anônima. Eu vou abrir pra mostrar pra você. Vou colar. Colar aí. E vai abrir aqui. Como que eu estou colocando uma janela anônima, porque eu já abri lá no meu navegador. Então, ele vai contar quando vai começar aqui do começo. Se você entende, você sabe do que eu estou falando. Ok. Então, aqui, ó. Olha a chamada, ó. Pra você ter uma ideia. Olha só como é que eu fiz aqui, ó. Então, isso aqui tudo conta. Isso tudo é estratégia, pessoal. Você tem que fazer da maneira correta, ó. Quer ganhar de 25 a 1 mil por dia pela internet. Se a pessoa clicar no link, ó. Como eu coloquei aqui embaixo. Vou descer aqui. Aqui, ó. Fontes de renda online. Ela vai vir diretamente pra essa página aqui, ó. Ó, isso daqui, ó. O que você faz com 25 reais a mil reais por dia? Então, aqui, é o vídeo do Fontes de Renda Online. É um treinamento que mostra passo a passo como você usar essa... Além dessa estratégia que eu falei, principalmente usar o WhatsApp. Pra você gerar relacionamento com as pessoas e vender o seu curso online. Ou vender qualquer outra coisa que você queira. Não só o curso online. Não só o tratando aqui do mercado de afiliado. Mas qualquer outra coisa que você queira vender, você queira gerar interação com as pessoas. Queira pegar os contatos dela pra usar. Principalmente no WhatsApp. Ele vai ensinar. Então, o que acontece? A pessoa vai vir aqui, vai assistir esse vídeo. Tem uma prova aqui de vendas. E aí, ó. Como eu falei, vou provar pra você que eu estou fazendo parte do projeto, ó. Olha só aqui, ó. Confira a opinião de quem já é aluno, ó. Ó, ele... Ó, Giovano Souza, ok, ok, ó. Eu assistia apenas a metade da live. Posso afirmar com convicção que só aquelas informações já valem o investimento do curso. Se eu tivesse esse conhecimento, quando eu comecei, meus resultados seriam outros. Gratidão, Roberto Rodrigues, que é um dos autores aqui do curso, junto com o professor Marcos Trombetta. Então, você entendeu a importância aqui, o poder de uma simples publicação, quando ela é feita da maneira correta, feito no grupo certo, para as pessoas certas, ó. Olha só, isso aqui que gerou, ó. Ó, 154 cliques. Até agora, vocês viram que as pessoas ainda estão publicando. Eu fiz ela, ó. Pra você ter uma ideia, dia 20, ó. 20 de janeiro, às 19h57 da noite. Então, outra de com horário bom pra você publicar, é esse horário. Depois das 20 horas, depois das 8 horas da noite, as pessoas estão no Facebook. Elas estão procurando oportunidades. E então, hoje é dia 22, ó. Ainda tem dois dias que ela tá rodando aqui, como eu falei. É muita interação. As pessoas, elas comentam e isso vai gerando. Mas, o Facebook vê que essa é uma publicação, que ela tá sendo importante, que as pessoas estão publicando. Que elas estão comentando, melhor dizendo. Então, isso gera muita autoridade aqui pra publicação. Então, eu espero que você tenha entendido. E agora, eu tenho um desafio aqui pra você. Se você quer mesmo aprender estratégia, esse Facebook, o WhatsApp, eu tenho esse desafio. Pra você vir aqui, o link está na descrição do vídeo que eu estou deixando. Você vir aqui, assiste esse vídeo, que você vai se surpreender. Como o próprio Roberto Santos, ele fala, que esse é um vídeo animal mesmo. Eu duvido. Você vir aqui e você não vir fazer parte desse projeto. Que é muito barato mesmo. Nem vou falar o preço pra você. Pra que você venha aqui, assiste esse vídeo e você vê a importância desse mercado. E como que as pessoas fazem pra vender todos os dias. Eu fiz aqui pra você. Mostrei a prova que eu fiz aqui com um pequeno anúncio no Facebook aqui, sem pagar nada. E você viu a magnitude que deu. Então, é isso que eu recomendo que você faça. Clica no link, está aí na descrição, que eu estou deixando aí. Você vem pra cá e você vai ver toda a página que eu assisti o vídeo. Todos os depoimentos das pessoas. E eu duvido que você não venha fazer parte do nosso grupo. E aprender todas essas estratégias aí. E realizar vendas aí todos os dias. E ganhar de R$25 a R$1.000 por dia. Apenas com algumas estratégias que são simples de ser aplicadas. Se você fizer da maneira correta, com certeza você vai ter resultado. Então, é isso. Espero que você tenha gostado mesmo do vídeo. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Como eu falei, eu sei o que eu estou falando. Eu estou fazendo parte do projeto. Então, eu posso te ajudar. Conta comigo e conta com o professor Roberto Rodrigues. Que é o autor do curso. Marcos Tombeito. Venha aqui, assista o vídeo. Porque, com certeza, se você vir fazer parte desse projeto, a gente vai te ajudar. E tamo junto. Deixe o seu like. Compartilha com seus amigos. Algum amigo que você acha que está precisando de uma oportunidade dessa. Eu tenho certeza que vai mudar a vida dele. Um grande abraço. Boa sorte. E a gente se encontra lá no grupo de alunos do Facebook e no WhatsApp. No grupo de alunos do Fontes de Renda Online. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.